Olá pessoal, o vídeo de hoje é especial para quem ama uma maquiagem bem iluminada. Eu trouxe a resenha desta paleta aqui, que é a paletinha Shiny Brighter, que é um lançamento da Ruby Rose. Eles lançaram ela faz pouquíssimo tempo e é uma paleta toda de iluminadores cremosos. São seis tons e ela está sendo vendida por R$17,90 no próprio site da marca, né? Então deve ser em torno disso em outras lojas também. E eu logo quis testar e trazer a resenha aqui para vocês. Como vocês podem ver aqui, olha, são seis tonalidades. Tem, assim, cor mais pérola, tipo essa daqui. Tem tom mais douradinho e tem os tons mais rosados. Este aqui, olha, inclusive, eu achei que ele é tão rosadinho que ele pode facilmente ser usado, assim, como um blush mais iluminado num dia que você não quiser usar as duas coisas, sabe? A pigmentação dela é muito boa, as cores são bem fortes. Eu vou mostrar aqui, olha. Eu fiz aqui um swatch completo com as seis cores na minha pele pra mostrar pra vocês. E eu gravei aqui enquanto eu passava aqui nessa maquiagem que eu fiz hoje pra vocês verem também como que é a aplicação no rosto. Eu vou mostrar aqui. Tchau, tchau. E gente, eu achei o resultado incrível. Olha só como fica lindo. Olha este brilho. Dá até pra ficar mais forte que isso se vocês quiserem. É que isso pra mim, assim, é o máximo que eu uso mesmo. Mas se for passando mais, ele vai brilhando ainda mais. E eu gostei bastante. Já faz umas duas horas que eu tô com essa maquiagem aqui. E olha, como dá pra ver, ainda tá intacto no meu rosto. Então eu gostei muito da qualidade dela. Eu acho que diferente dos iluminadores em pó, que, assim, duram uma eternidade, eu acho que essa paleta aqui acaba indo mais rápido. Por exemplo, essa daqui, olha, que eu usei tanto na maquiagem quanto no swatch, já tá com um buraquinho. Então, assim, é bastante produto. Então eu acho que vai dar pra usar bem, inclusive porque são seis, né, tons, né, gente? Então é bastante iluminador. Mas eu acho que ele dura um pouquinho menos do que as que são em pó, né, que acabam rendendo muito. O preço eu achei muito bom. Eu paguei R$17,90, como eu falei pra vocês. E vem seis tonalidades, ou seja, sai menos de R$3,00 cada um dos iluminadores. Óbvio que não tem a possibilidade de comprar separado, né? Então a gente tem que considerar o valor integral. Mas o valor, assim, pra seis iluminadores, eu achei muito, muito, muito bom. Principalmente considerando a qualidade, né, gente? Porque dá facilmente pra imitar, assim, as maquiagens gringas. Eu não sou muito boa na maquiagem, então não dá pra dizer que a minha maquiagem aqui é estilo gringa. Mas eu amei o iluminado, gente. Olha que coisa linda. Eu tô impressionada e eu, com certeza, vou usar muito essa palhetinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se vocês já tinham visto essa palheta aqui. Se vocês já usaram, já testaram outros iluminadores da marca, o que vocês acham. Não esquece de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. Um beijo e até a próxima.